Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games, CN Myths e galera, galera, estava vendo uma matéria aqui e isso me deixa um pouco preocupado, vocês sabem que faz um pouco de tempo, não lembro quanto tempo faz, deve fazer pouco mais de um mês, eu fiz um vídeo trazendo aqui para vocês a Line Up que a Sony lançou em seus canais oficiais, sobre a Line Up do PlayStation 4 barra PlayStation 5 para 2023, e lá tinha vários jogos e tal, e a gente sabe que de exclusivo mesmo da Sony, tinha apenas o Spider-Man 2, tinha lá a DLC do Horizon Forbidden West, mas cara, é uma DLC e que nem todo mundo vai ter acesso, já que eles lançam Forbidden West, Play 4, Play 5 e lançam a DLC somente para o Play 5, mancada da Sony na minha opinião. E agora, cara, isso aqui me lembra até uns episódios que eu vou estar comentando mais para frente, a PlayStation Sony no Japão lançou a Line Up do PlayStation 4 barra PlayStation 5 para 2023, a gente vai estar dando uma olhada aqui, e cara, está faltando alguma coisa aqui, está faltando alguma coisa aqui, mas vamos lá. Final Fantasy 16, PS5, Resident Evil Remake 4, PS4, PS5, Monster Hunter Rise, PS4, PS5, Wolong, que lançou recentemente, PS4, PS5, Street Fighter 6, PS4, PS5, Wild Hearts, PS5, Esquadrão Suicida, PS5, Like a Dragon Isshin, PS4, PS5, Sword Art Online, Last Recolation, PS4, PS5, Destiny 2, a DLC, uma expansão nova, que é a Lighting Fall, que é a Lighting Fall, PS4, PS5, Horizon Forbidden West, Burning Shores, que eu falei, a DLC, PS5, Gran Turismo 7, PS4, PS5, provavelmente deve ser a versão de VR, não está escrito aqui, mas é, porque já lançou Gran Turismo 7, Então, é óbvio que deve ser somente a versão do VR 2. Loop, Loop 8, Summer of Gods, PS4, PS5, Gundam Evolution, PS4, PS5, galera, peço desculpa se tiver jogo de VR aqui, porque não está especificando, né? É, Atelier Rising 3, Alchemist of the End e The Sacred Key, PS4, PS5, Oni, Road to Be the Mightiest, Oni, cara, meu inglês é péssimo, mas enfim, também não conheço esse jogo aqui, PS4, PS5, R-Type Final 3, Envolved, PS5, É, Climaxina, PS4, PS5, Redemption, Reapers, PS4 e PS5, Faltou alguma coisa, não faltou? Pois é, cara, cadê o Spider-Man 2? Cara, eu não sei em que acreditar, porque a Sony, às vezes, ela tem um marketing incrível, mas tem vezes que, meu Deus do céu, olha, o marketing da Sony, às vezes, me lembra muito na época da SEGA, quem lembra aí SEGA do Japão versus SEGA da América e era uma guerra interna, as duas não se entendiam, cada uma falava uma coisa e, às vezes, acontece, você vê a Sony daqui fazendo um tipo de marketing e a Sony do Japão fazendo um marketing totalmente diferente, tudo bem, estão públicos diferentes, mas eu acho que a Line Up, ela deve ser a mesma, se você vai publicar um vídeo em seu canal oficial daqui, com uma Line Up, por que a do Japão tem que ser diferente? O que, o Spider-Man não vai lançar lá? Entendeu? Então, faltam outros jogos também ali de terceiros e tal, então, assim, é um marketing, cara, que é extremamente bizarro, né, até pouco tempo atrás ela lançou aí um vídeo sensacional mostrando aí diversos jogos, Spider-Man, entre outros ali, que parece ser uma continuação de um Uncharted e tal, aí ela faz esse tipo de marketing e aquele vídeo oficial dos jogos que eu trouxe aqui para vocês, eu reagi e tudo, e aí, no Japão, ela me faz isso. Já aconteceu também outras vezes, né, em certo país, mostrar uma plus, e para a gente aqui mostrar outra, e para um outro lugar mostrar outra, tipo, às vezes eu acho que a Sony aí, né, no Japão, na América, na Europa, parece que não se entendem, cara, entendeu? Então, cara, cadê os jogos, cadê o Spider-Man 2, cara, isso é preocupante, você pode falar, não, veja bem, porque o Spider-Man ainda não tem data e tal, pô, cara, até posso levar em consideração, eu até posso levar em consideração, mas isso também pode ser, isso aqui pode ser uma dica de que talvez o jogo não chegue esse ano, e cara, eu quero que chegue, eu não estou torcendo contra, não, ô doidão, você que está vendo o vídeo aí já está falando, meu Deus, o cara só é contra, não, eu estou colocando aqui as cartas na mesa, entendeu? Num vídeo ela fala que vai chegar o Spider-Man 2, no outro vídeo agora já não tem mais o Spider-Man 2, eu falo, pô, vou acreditar em que? Vai chegar ou não vai chegar? Entendeu? Porque, mesmo com o Spider-Man 2, vamos aí concordar que a line-up de jogos exclusivos, não estou falando só dos multis, se você pegar os multis aqui, a line-up é ótima, né, podemos assim dizer, tem público para todo mundo aqui, Final Fantasy, Resident Evil, que já vai lançar aí, já está na cara do Gol, Monster Hunter, o O-Long, que já lançou aí, tem uma galera que está gostando, outra não está nem tanto, uma galera que odiava o Nioh, mas agora o estilo do Nioh é sensacional, vocês são muito hipócritas, tá? Tem o Street Fighter aí, que é jogo de luta, Espadrão Suicida, Malben, está agradando uma galera, entendeu? Vai ter Destiny, Destiny tem uma comunidade muito forte, né, tem a DLC do Horizon, que tem uma galera empolgada para jogar, infelizmente isso aqui foi uma mancada brutal da Sony, lançar somente para o PlayStation 5, cara, eu acho bizarro, você vai lançar um jogo, em que sai para ambas as plataformas e uma DLC, ah, mas é para forçar o pessoal a comprar, então não lançasse a porra do Horizon Forbidden West para o Play 4, cara, não lançasse, pô, isso aqui é forçar, lançasse logo só para o Play 5, pô, isso aqui é um marketing quebrado, isso aqui é horrível, cara, isso aqui não se faz não, pô, entendeu? Enfim, você tem gosto para tudo aqui, né, então beleza, de multiplataforma eu posso dizer que não só o Play como as outras plataformas que vão receber esses jogos aqui estão bem servidos até, mas e se tratando das suas propriedades intelectuais, entendeu? O que eu reclamo é que a Sony, ela às vezes é muito calada, ela é muito calada, ela não é aberta ao público igual a Microsoft é, entendeu? A Nintendo então parece que vive trancada a 700 chaves, entendeu? Então isso às vezes me estressa na Sony e quando ela faz esse marketing é um marketing embolado, você vai acreditar em que? Isso aqui para mim é preocupante, velho, isso aqui pode ser uma deixa que talvez o jogo não chegue esse ano e se o Spider-Man 2, né, não chegar esse ano e a gente ficar somente dependente de terceiros como Final Fantasy, Final Fantasy não é uma IP da Sony, ele pode ser exclusivo para sempre nos consoles, esse Final Fantasy, mas não é uma propriedade dela, entendeu? Não é uma IP dela, então pode ser sim um dos anos mais fracos da Sony, mais fraco até que 2021, se você teve aí de principal Returnal e Ratchet & Clank e Rift a parte, esse ano pode superar caso o Spider-Man 2 nem lance, né? Então cara, vamos aguardar aí, eu vou deixar aí o link na descrição para vocês estarem dando uma olhada na lista aí com mais calma, né? Tem jogos aqui a maioria eu não conheço, deve ter jogo de VR aqui porque botaram o Gran Turismo 7, cara, o Gran Turismo 7 já lançou, né? O Gran Turismo 7 lançou em 2022, pode ter sido um erro do cara aqui também, não sei. Mas como eu falei, eu acho que estão misturando aí VR com VR2, no caso, com jogos, digamos, comuns, né? Normais. Mal bem, né? Independente de ter ou não adiamentos aí, mal bem o Xbox aí está fazendo seus anúncios, podem ser jogos, em sua maioria, às vezes, mixuruca, sem nenhum interesse, mas tem grandes IPs aí chegando, força. O Starfield não é uma grande IP porque ainda não é um grande jogo, mas a galera está aguardando, tem tudo para ser um grande jogo do Xbox, só querendo ou não o Xbox vem relativamente forte, né? E a Sony, eu acho isso aqui um marketing, na minha opinião, tá? Você não é obrigado a concordar não. Eu acho isso aqui um marketing desastroso, né? Eu acho que está na hora da Sony daqui, da América, da Europa, e se comunicar melhor com a Sony da Ásia, porque eles não estão em uma comunicação muito boa, não, né? Enfim, para mim é uma lista aí que preocupa, né? Um total aí de 19 títulos e, bom, é isso aí, né? O que vocês acharam dessa lista aí? Tem alguma coisa que você curtiu, algo que você quer jogar muito? Bom, claro, ali todo mundo sabe que o Resident 4 já está reservado aqui, né? Só esperando aí liberar hoje aí, talvez chegue a demo, né? Eu nem lembro qual o horário do evento daqui a pouco, mas enfim. Há esperanças aí deles lançarem a demo hoje junto com esse evento aí, então vamos aguardar. Eu acho que para mim aí, para mim, na minha humilde opinião, caso não lance Spider-Man 2 Resident 4, é o maior título do ano, para mim, tá? Para mim, para você pode ser Final Fantasy, pode ser DLC do Destiny, DLC do Horizon, para mim, o maior lançamento, tirando, se caso não chegue o Spider-Man 2, né? Porque o Spider-Man tem nome pra caramba, eu gosto, né? Gostei muito dos outros, né? Então com certeza vou gostar do Spider-Man 2. Eles estão tirando o Spider-Man 2 Resident 4, para mim, é o maior lançamento. E se não for, até mal que o Spider-Man 2, porque eu confesso que eu sou muito mais fã da franquia Resident Evil do que do herói Spider-Man. Então para mim, acho que Resident ainda é maior do que o Spider-Man. Então comenta aí embaixo, cara. Qual é o jogo que você está mais esperando aí para 2023? 2023, se você for do PC, do Xbox aí, não tem problema nenhum. E você acha isso aqui preocupante também? Pode comentar aí embaixo também se você acha aí que essa lista aí é um tanto, sei lá, cara, preocupante na sua opinião. Beleza? Deixa o like, compartilha e se puder, vira membro do canal para estar dando aquela força extra aí. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço, fica com Deus. É nóis. Tchau, tchau.